E aí, então, são 4 e meia, acabou de sair a atualização e pelo jeito o servidor tá aquela beleza porque eu tô baixando os 3 megas aqui que teve no console e tá demorando mais de 3 segundos, acho que foi. E assim, eu não vi nada, mas antes de começar o vídeo, fazer o jabazinho de sempre, considere se virar membro, tem aí na primeira opção aí embaixo, do lado do like que você já deixou, do lado do se inscrever, tem a opção de seja membro, por 5 reais você apoia diretamente aqui o canal, tem acesso a sites exclusivos no Discord, concorre a possível, a possível não né, a conta que eu vou estar sorteando mês que vem, a conta de Master Duo tá, não é conta de banco, não é conta de Master Duo que eu vou upar, vou deixar ela bonitinha pra sortear mês que vem, e se você quiser, você pode me adicionar em algum jogo pra gente jogar, alguma plataforma no caso né, PSN, Steam, Play Store, e Shopping, pra gente jogar alguma coisa, então, deixa o like, se puder virar membro, se inscreva e cola no Discord que tem aí na descrição. Bom, falando do vídeo, né, falando da atualização, o que que eu acho que veio? Veio as coisas que já divulgaram, talvez o Arias perdido, não tenho certeza, mas eu acho que o Arias tem uma grande chance de ter vindo, alguma bobagem, alguma bobagemzinha estética na loja, e o pack do Tier, que é o último pack que falta vir daquela sequência que vazou, né, dos Genosilphs, dos Sprites e do Tier Lament. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que que veio, atualização de packs, pacote de boas-vindas, como é que é? Novo pacote de gemas de boas-vindas, ah, tá, pra você comprar, né, ok, campanha especial de código, Existem dois códigos de sete dedos escondidos em algumas partes do vídeo especial de celebração de 25 anos do Kaiju Yu-Gi-Oh, que atualmente está sendo exibido no canal de Yu-Gi-Oh, ou seja, Alô, Grill, se estiver em japonês, já vê aí, compartilha com a gente, encontre-os em seus códigos na página dedicada, que pode ser acessada, ok, cada consiste em sete. Então, se estiver em japonês, ou se alguém já for descobrindo, deixa aí nos comentários, tá? Se estiver em japonês, o Grill provavelmente na live de hoje já vai soltar, né? Acho que ele vai fazer live hoje pra abrir os pacotes. Ou se alguém aí nos comentários já souber, já deixa aí nos comentários, eu fixo o comentário, me ajuda, ajuda a comunidade. Então, vamos lá. Pô, o pai sabe muito, né? O pai sabe muito, né? E, cara, eles estão representando os... os mermails. Teoria de maluco aqui, tá? Pode ser que tenha o estrutural dos mermails esteja vindo pro OCG, tá? Teoriazinha de maluco. Acessórios do Red Dragon, o outro campo do... do Tier Laments, ok? E o pacote, né? Provavelmente deve ter uma abertura grátis do pacote do Tier. Se eu tirar uma Rucallus Shine... Shine, não, perdão. Uma Rucallus Prismática... Eu volto a jogar de Tier essa Season. Eu jogo a DC de Tier. Ah, mas o Grill vai ficar bravo com você. Eu jogo a DC de Tier. Porque, pra quem sabe, eu tenho a Kit Calus Prismática. Se eu tirar ou o campo, ou a Rucallus, ou a Kaleido Prismático... Pô, gigante, tá? Não veio nada? É, não veio nada. Sonhei com as cartas prismáticas, não veio nada. Deixa eu ver o que que reprintou aqui. De UR. Reprintou os dois. Tá, reprintou a Engine de Tier. Das SRs veio o campo. Esse campo é novo, tá? Ele não tinha no jogo. Ah, não, já tinha? Eu achei que o Perlade já não tinha ainda. Hum, então já tinha o que tô viajando. Reprintou todos os mermails. Eles não tiraram a Merlin, né, mano? Porra, eles não tiraram a Merlin, né? Tá. Vamos pro que importa. Aqui, retorno do rei. Será que veio o Ares? Eu tô curioso. Vamos ver, esquipar rápido aqui pra não ver nada. Reprintaram a Red Reboot, legal. Eu imaginei que esse bichinho ia ser o R. Destina, não faço ideia. Não veio mesmo. Não veio o Arias. É isso, não veio o Arias. É a segunda vez que eles reprintam o Book. É, mano, então a Box é esquipzão gigante, tá? É um esquipzão gigantesco. Porque eles reprintaram praticamente todos os Earth Bounts. Todos? Não, só reprintaram o level 10 aqui, o principal, né? É, a Box é um esquipzão gigante, família. Porque não veio o Arias, né? Deixa eu confirmar se ele não veio o R. N... É, não veio o Arias. Só veio a Rollback mesmo. E assim... A Rollback são duas, tá? Três, só se você for muito, muito guloso. Tá? Com duas, pô... 100%, tá? Com duas é 100%. Não precisa, precisa de três. Com duas aqui já tá de bom tamanho. Ah... Então eu acho que se você não precisa se desesperar, pegar três. Com duazinha já tá de bom tamanho. Ah... Não recomendo abrir, tá? Eu falei que eu queria montar o Hedge Act Find, mas... O meu problema... Aqui dá pra ver as cartas relacionadas? O meu problema com o Hedge Act Find... Deixa eu ver pelos Resonators, acho que é mais fácil. É que, bicho, tem muita UR que você vai precisar. E aqui não mostra todas. Mas tem... Muita... Deixa eu ver se pelo... Aqui, deixa eu ver se por ele dá pra ver tudo. Tem muito UR que você vai precisar. Porque... É, não mostra todas. Mas tem pelo menos umas quatro URs que eu iria precisar. E eu não tô com recurso pra isso. E eu vou aproveitar que a box desse mês é meio skipzão. Tá ligado? Eu não vou... Eu não vou gastar muita Gema não. Eu vou gastar dois mil aqui. Só pra ter o nosso pack openingzinho aqui. A nossa resenha. Enquanto eu tô abrindo o box. Mas assim... Eu não pretendo montar. Apesar de ser um deck que eu gosto, tá? E... Ser plausível usar isso daqui com Labriff, tá? Não é maluquice usar isso daqui com Labriff. Tá? Não é maluquice usar isso daqui com Labriff. E aí, caso você venha querer montar... Opa! Né? Caso você venha querer montar o Rediarch Find. Principalmente o Rediarch Find, que eu acho que é o único deck que realmente vale a pena dessa box, tá? São... Se você quiser montar o único deck que vale a pena, mas não vale a pena abrir a box, tá? Não me entendo mal. É um... Um... Três... Três. Tá? Então você vai precisar de três do... 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 Do Visão. Três do Gaia Carmerzinho. Tá? E outra coisa. Esse ressonador da Visão. Ele... É... Entre aspas, tá? Entre bastante aspas. É uma staplesinha, tá? Porque... Ele entra pro especial com qualquer cinco ou mais Dark na mesa. E ele, quando cai no cemitério, ele busca a caia Carmerzinho. Então você pode usar uma higienezinha pequena desse deck. Ah... Desse arquétipo em qualquer deck meio que Dark, tá ligado? Inclusive no próprio Labyrinth. Porque ele, como ele é Fiend, ele entra pro especial de graça. E você pode fazer algum 10. Tá ligado? Algum 10, algum 6. E tem algumas opções. Então... Fica de olho, tá? Não vou falar que você precisa sair igual maluco, craftando, comprando, não. Mas fica de olho que se essa tendência for seguir a tendência do TCG, eventualmente essa caia pode ser usada em alguns decks, tá? A única carta que você precisa do deck mesmo é a Rollback. A Rollback são três. Tá? Eu tô com 6.700. 107.000 gemas praticamente. Eu vou gastar 2.000, tá? Porque eu fico com 5k. Mês que vem eu faço 7k de novo. Fico com 13k. A box mês que vem eu vou entorando, segundo o próprio TK, já vazou, né? Porque ele já confirmou o... O Unchained. Provavelmente deve vir as coisas de Rescue Ace, né? Emergency, o Preventer. Unchained, a Baby Noir. Talvez o Quimera. Acho que o Quimera não passa muito mais também, porque não tem mais spot pra vir. Mês que vem eu acho que vai ser caro. Então eu não quero gastar. A box não vale a pena. Mas eu vou gastar 2.000zinho aqui, porque eu fecho e seguro 5.000. E a gente faz a nossa aberturazinha da resenha aqui. Pô, me dá... Me dá a Rollback aqui. Porque eu economizo pedra também. É óbvio, né? É óbvio. É óbvio. É óbvio. Mas é muito óbvio que eu ia retirar os Earth Bonds. É muito óbvio que vão... Vídeos of Bonds. Vamo ver... Opa! Óbvio que eu brilhou. Mano, o sonho pra mim é tirar uma... Brilhou pra nada. Pra mim o sonho é tirar um... Um Red Reboot e uma da Transition Rollback. Porque eu crafto só uma. Não preciso craftar duas, né? Eu economizo 30 pedrinhas URs. Vamo, Konami. Dá uma Red Reboot e uma... E só. Ó. É ali que tá a minha... Eu tirei carta de Destina. O que que essa carta faz, tá? Porque... O que que essa carta faz? Durante essa fase principal, você pode enviar um monstro de Destina do seu deck para o cemitério. E depois do seu oponente controlar 3 ou mais cards com a face pra cima. Você pode invocar por invocação especial um deus cristal de Destina. Da sua mão ou do deck. Que é aquela ou outra UR, né? Você só pode usar esse efeito, tá? Uma vez por turno. Se esse card no seu zodiacal foi destruído por um feed card do seu oponente. Não pode nem ser a sua. Você pode invocar por invocação especial um monstro de Destina do seu deck para o cemitério. Eu não sei quanto foolish é relevante nesse deck, tá? Tipo... De verdade. De verdade eu não faço ideia de quanto foolish é relevante nesse deck. Mas não me soube bom e eu já tenho 20 pedras UR. Já tô quase apagando uma... Uma das rollbacks já. Ah, e por que que eu tô falando de tirar uma... Uma Red Reboot é porque eu já tenho outra. Eu tirei... Ah, quando eu tava abrindo pra pegar o Unicórnio. Que quem tá no Discord, quem me segue no Twitter. Tá ligado que eu já peguei o Unicórnio da Artia Alternativa. Eu... É, eu não tinha o dragãozinho que faz o mid do combo ali. Eu tirei uma Red Reboot. Então eu só preciso de mais uma Red Reboot. E assim, gente. Dependendo, tá? Se o... Se o Labryn ficar muito importante. Ó, eu peguei o Soul Resonator. Se o Labryn ficar muito popular na Ranked e na KC. O que eu acho possível. Porque a Transition Rollback dá um gasto fodido pro deck. Tirei outro Eclipse. Podia ser um Eclipse Royal, né? Porque eu já tenho três dele. Podia vir um Eclipse Royal. É esse o Deus de Crestraus que existia, né? Durante essa fase principal, você pode colocar tantos monstros com a fase pra cima com o seu plano de controla. Quanto possível com a fase pra baixo em posição de defesa. Tá, você buca todo mundo. Depois, você pode enviar para o cemitério todos os cards que eu faço pra cima com o seu plano de controla. Ok, ele é um Daruma Cannon. É, ele é um Daruma Cannon, né? Porque você buca todo mundo. Se ele tiver Link, o Link cai pro cemitério. Tá, ele é um Daruma Cannon. Só que ele tem que ativar o efeito, né? Você traz ele com o campo. Fala Efeito. Ele não é tipo na Summon. Ok. Se esse Cain de Poste do seu dano for destruído por um card do oponente, já torna ele meio ruim. Você pode colocar tantos bolsos que o seu oponente controla, quanto possível com a fase pra baixo em posição de defesa. Você buca todo mundo também quando ele é destruído. Você dá um Daruma Cannon contra todo mundo quando ele é destruído. Nossa Senhora, que empresa tenebrosa. A não ser que a Engine do deck funcione... Que daí de Dabu, que gere vantagem, gere draw, alguma coisa. Acho que peguei a Resonator Call. Ok. Tá bom. É, tá bom. Vamos abrir mais milzinha aqui. Vamos abrir mais milzinha. Uhuhu, uhuhu. Nesse primeiro aqui vai estar a Red Reboot. Nesse segundo vai ter uma Transition Holdback. Nessa terceira vai ter o Gaia, o Carmezim e o Resonator 2. Essa terceira a gente skipa e na última ali vai estar a outra Transition Holdback. Vamos pra cima. É o sonho, hein. É o sonho, hein. Vamos ver. Tá, peguei a Trap. Let's go, let's go. Vou pra cima. Vou pra cima. Enfim, o que eu tava falando é que se o Labryn ficar muito popular, tanto na KC quanto na Ranked, e spoiler, com essa Trap o deck fica bom, assim... Pô, fala dele, pô. Não tá ruim isso daqui, não. Essa carta é que compra duas, né? É, você tributa um 10 e compra duas. Né. E esse daqui é o boss do Servente do... Como é que é o nome? Do Earthbound. É aquela que a gente leu, né? Que ele dá vários cutucos e muda e zero todo mundo. Enfim, se o Labryn ficando popular, e ele vai ficar popular, porque ele se torna muito mais resiliente, porque agora uma Ashe só, você não para o combo do... Eu peguei o R... Ah, eu tô ganhando bastante pedra aqui. Ele não para, você não para mais o Labrynge com uma Ashe, né? Igual você sempre guardava a sua Ashe pra dar na Welcome, na Big Welcome, né? Que você sabia o que o seu oponente ia fazer. Como o... O Ashe, a Ashe não para mais esse Labrynge... Eu acho, tá? Que o Labrynge crescendo, a Red Reboot pode crescer junto, tá? Ah, cara, eu tô pegando as cartas boas do deck, mano. Eu vou ficar com vontade de montar essa praga. Mas, enfim... O... O Red Reboot cresce junto, tá? Então, fiquem de olho, porque... O Red Reboot é uma ótima carta pra se ter no... No... Na conta nessa Season, tá? Depois da edição da Rollback. Tá? Fiquem de olho que a Red Reboot é um excelente card. E como ela pode ser ativada da mão, só pagando... Vida, tal. E o Snake Eye tem Spot pra Red Reboot. Então, eu acho que é uma... Excelente, excelente, excelente opção, tá? Fiquem de olho na Red Reboot. Vem, vem, vem. Vem a minha segunda Red Reboot ou a minha segunda Rollback. Qualquer uma das duas eu tô feliz. Tá bom, assim... Com as cartas ruins que eu tirei, eu paguei a segunda Rollback, né? Então, tô tranquilo. Com as cartas ruins que eu tirei, eu paguei a segunda Rollback. E eu tô bem ok com isso. Assim, a princípio, manos... Eu vou manter as coisas de Earthbound, tá? Eu acho que eu tirei duas URs do Earthbound. Deixa eu confirmar aqui, ó. Estud cards... Eu acho que eu tirei duas URs de Earthbound, se eu não tô maluco. Seus cards... Eu tirei... Ah, não. Não, não, não. Tá, eu tirei só o... Só o outro 8 aqui do... Do RDA. Mas, assim, eu vou manter a princípio, tá? Porque eu sou meio maluco. Às vezes, depois a KC me dá os 5 minutos, eu gasto e monto o Resonator, tá? Não aconselho vocês fazerem isso. Mas, a princípio, eu monto. Então, eu ganhei 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Tá, eu vou descraftar isso daqui com vocês. Vou fazer a segunda Red Reboot. E a segunda Rollback. E, mano, o We Good, tá ligado? Ué, que carta que vem aqui que ligou o pack? Ah, o Book. Aqui, o Zook, tá. E o We Good demais, garotada. Pô, foi bom. Gastei 2 mil, peguei 2 Rollback e ainda ganhei um Red Reboot extra. We Looking Nice Demais. Cards adicionais. Já desmantela aqui. Selecionados. Apenas os cards selecionados. Vamos lá, você vai embora. Cadê? O Tistina level 10 SR, né? Tá, você vai embora. Você vai embora. Era um 6, né, família? Era um 6, né? Era um 60, tá? Você, né? Tistina, você vai embora. Cara, dois monstros de nível 10. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode enviar para o cemitério. Todos os cards que eu faço para baixo, o que o seu planeta controla. Ok, tá aí a interação que eu queria saber. Então, se você ebuka com o Deus Tistina lá, você faz o Link 10, o Syncro 10, perdão. O XC de 10, o XC de 10 manda todo mundo. Uma vez por turno, se estiver, tá? Você pode enviar uma matéria. Ah, tá. Ah, eu ia falar que às vezes ele pode ser um Syncro 10 genérico bom, mas ele não é melhor nem que os trens, né? Então não vale a pena manter, não. Ah, aqui eu tenho três. São dois campos. Dois campos. E tá faltando uma carta. Tá faltando uma carta. Qual carta que ficou faltando? Porque foram dois campos. Dois campos, um Tistina, um Earth Pounds. Ficou faltando uma carta. Como é que é que faz aqui para ver os obstisos recentemente? Acho que é esse daqui. E aí a gente filtra por o R. Ah, essa bosta aqui, ó. Ah, que destrói. Ok. Aqui pode tirar, aqui pode voltar para coisar pela raridade. Esse mantela, esse monte de carta ruim aqui. E aí vamos lá fazer a segunda rollback. Ver se vem em Royal e a segunda Red Reboot. Ó, a segunda Red Reboot. Não veio R. E a segunda rollback. Também não veio nem foil. Então é isso, manos. A box, não veio nada que não fosse o esperado, literalmente. Ah, eu não olhei os cosméticos, né? Vamos ver os cosméticos aqui. Protetor. Veio aqui. Veio a sleeve do Pelagia, né? Que é o segundo campo. E tá bonita essa sleeve, tá? Porque a arte é bonitinha. Konami, olha a Merle. Toda feliz ali, ó. A Sharen olhando. Fala, pô, não sei o que. A minha irmãzinha bonitinha, fofinha. Nunca fez mal a ninguém. Libera. Libera a Merle de novo, Konami. Faz eu ser feliz de novo, por favor. E o fundo de tela do Red Jack Finds Dragon. E eu nunca recomendo comprar isso daqui, tá? Não gasta bobagem. Não gasta dinheiro com essas bobagem aqui, não. Vocês podem ver que tanto que eu não tenho nenhum comprado. Enfim, é isso. Como eu disse, a box não vale a pena, tá? A não ser que se você quiser gastar pra ter alguma coisa, essa box, gastar pra ter um deck da box, é o Red Jack Finds Dragon, né? Que aí você vai precisar de 1, 1, 3 e 3. 3, né? E de carta solta, só vale mesmo a pena a Red Reboot, caso você não tenha. E a Transition Rollback, né? A Reverter Transação. É isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva. Cola no Discord que tem na descrição. Considera virar membro. Só 5 reais. Tem umas vantagenzinhas pra quem é membro. E deixa aí nos comentários, né? Comenta aí o que vocês acharam da box. Se vocês abriram pra pegar alguma coisa. Se vocês gastaram mil, duas mil, dez mil gemas. O que vocês tiraram. Então, é isso, meus queridos. Gostou de deixar o like? Se inscreva. Conta o Discord que tem na descrição. E sim, vai ter o Labryn Fiatualizado com a Rollback. Só que esperem isso pós-casseta. Porque, obviamente, eu tô jogando bastante com o Snake Eye e com o Super Heavy pra masterizar mais ainda os dois decks, tá? Mas sim, vai ter o Labryn Fiatualizado com a Rollback. Então, meus inscritos, valeu. Aquele abraço. E até a próxima.